Bom dia pessoal, bom dia. Também sumido, outro não teve vídeo, terça-feira, mas beleza. Estamos aqui fazendo mais uma etapa aqui para entrar na empresa. Hoje é exame, vários tipos de exame, exames adimensionais, passando em todos aí. Graças a Deus a gente vai estar hábito para entrar de uma vez nessa nova empresa. E essa semana ontem a gente teve teste, sala de aula, teste não, como operar de modo econômico. A gente teve sala de aula e depois vamos para a prática, para trabalhar extra econômica na verdade. Extra econômica de caminhão. E agora nós estamos aqui no Chapecó, saindo aqui da Unimed, dando aquela caminhadinha. Vou mostrar um pouquinho de lá da cidade para vocês. É grande, lembrando aí, se vocês entram que não são inscritos, aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, aquele like. Se puder compartilhem com seus amigos aí. E vai acompanhando a vida do motorista aqui, o Inestimbor. Olha só como é que é, bem verticalizadinha. A Unimed aqui é bastante grandinha. Tem de tudo, você faz tudo no... Na quadra só, você faz praticamente de tudo, né? E é muito legal aqui, viu? Eu sei de uma cidade bem evoluída, diferente ali de Vossa Santa Catarina. Diferente de Blumenau. A estrutura, a arquitetura é um pouco diferente. Lembra muito aí... Mais estilo, você estava em São Paulo, Maringá, alguma coisa assim. Não... Não é... É, tipo... Talvez até a capital um pouco é mais lembrada. Não do jeito de... De Tibó, de Blumenau, desse do Vale Europeu. É meio diferente. Não tem a mesma pegada, não, né? 200... Entre 200 e 300 mil habitantes, se não me engano, tem. Mas é bem evoluída, viu? Bem evoluída mesmo. Não tem nada a ver ali com Teixeira, com Itabuna, né? E é assim mesmo. Conquista, talvez... Pode ser. Conquista é bonitinha também, né? A Uber aqui da Grau acabou de chegar pra buscar a gente. A motorista ali, ó, gente. Já deu algumas viagens, né? Não é que não tá só eu, não, tá? Motoristas, na verdade, né? Estão aqui. Ou candidata a motorista da nova empresa aqui, ó. Então, não andas a avenida principal aqui. Na verdade, acho que é a avenida Antônio Machado, se não me engano, aqui, né? É Antônio Machado, né? O avenida tem bastante edifício alto. Olha esses aqui que tem construção, ó. Bem grandinho já. Ó, mostrar lá no topo, lá. Ver se tem algum cara trabalhando lá em cima, ó. Barulho tem, né? Eu não consigo ver ninguém ainda, né? Não sei se conseguiu ver alguém, porque eu não, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais uma parte ainda pra fazer. Na parte de tarde ainda tem, se não me engano, tirar o pelo da perninha pra gente fazer toxicológico. Aí, jovem, se você... Usou algumas coisas, lista, jovem. Não vai dar certo não, né? Ó, eu achei um cara ali trabalhando ali agora, gente, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver ali, ó. Tá vendo ele? Vamos aumentar mais um pouco o zoom aqui. Uns 10x. Olha ele ali, ó. O cara tem coragem, porque eu não tenho nada, viu? Uns olham pra mim quem tá dirigindo o caminhão e falam que a gente é louco, né? Eu, pra mim, duro, é que tem esses coragem aí, ó. Você tá doido, você não tá entendendo, não, cara. Sai de problema. Onde é que o cara tá, ó? Sei que tem essas telas e tudo aí. Ah, não, aí é dois lá, né? É dois lá. Você tá doido. Vai ter coragem, né, tu, cara? Nós temos coragem de botar pra descer de cabeça pra baixo na ladeira, mas pra ficar de cabeça pra baixo dessa altura aí não tem coragem não, viu? Deixa pra eles mesmo. Agora já dentro do urbinho, voltando pra almoçar. Depois de um dia, de um dia não, né? Desde ontem, né? Sem comer, só no jejum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E volta agora pra clínica. Meu amigo Batatinho ali na frente. Meu amigo Fernando, Nélio. E a gente vai agora pra segunda etapa dos exames agora. Olha só, gente, que as coisas iam bonitinho da hora. Show de bola. E agora, nós temos que conversar mais. E aí, Fernandinho, o que você tá achando aí da... Mas vamos lá dar certo pra nós, não tá todo mundo junto aí, se controlar nas estradas aí, né? Só viajar. É isso aí. É isso aí. Estamos juntos aí, viu? Primeira consulta mais, né? Primeira consulta. Ah, não, cara. Nélio tá ali mexendo, ó. O que você tá fazendo aí, ó? Saindo agora do laboratório do Unimed. Exame na mão, ó. Tudo certinho. Agora é só a gente fazer o exame toxicológico. Também vai dar tudo certinho. E por hoje, né? A gente vai finalizar de exame só. Só falta mais um que é toxicológico e pronto. Nós estamos indo na avenida aqui, ó. Principal de Chapecó, aquela avenida que eu tava antes ali, que eu gravei um pouquinho antes. Antes do almoço positivo. Aí não, vamos por aqui mais perto, na verdade. Por aqui mais perto. Olha aí o prédio aqui da Unimed que a gente tá fazendo aqui, ó. Bem grandão e gigantão, viu? E ali na frente da Unimed a gente vai fazer o toxicológico. Eu tô chegando também já rapidão. Acabamos de chegar da clínica agora. Graças a Deus. Todos os exames tudo certinho. Aí agora é só mais treinamento durante a semana, né? Estamos aqui na frente da empresa, né? Mais treinamento durante a semana. Pra sexta-feira finalmente ser efetivado. Ali tá indo alguns colegas ali fazer umas compras ali no mercado. E eu só vim dar caminhadinha, olha aqui o motor na massa aí, ó. Tá vendo? Pra gente conversar aqui, ó. Lembrando aí se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal. Ajuda esse caminhoneiro aqui no Brasil, esse ali do extremo sul da Bahia. E agora tá morando em Timbor. Tô trabalhando aqui em Chapecó. Meu rima, né? Pois é, galera. Se puder aí, ajuda a nós. Deixa o like, se inscreve no canal, né? Estamos aí na luta. Mais um grupo aí, ó. Lunard. Lunard passando aí. Tem que conhecer um bocado de galera da Lunard aí. Lá em Fortaleza. Meu posto acho que agora é R3, tá? Então, gente, um beijão pra vocês. Se inscreve no canal. É... Tudo de bom, né? Espero que Deus abençoe muito aqui nessa nova empresa. E eu vou tentar sempre trazer coisas interessantes pra vocês. Alguns vídeos mais legais. Essa aqui é a frente da empresa, né? E tudo de bom. Deus abençoe, tá? Beijo no coração. E até a próxima. E até a próxima.